Pra que, mano? Pra que? Ai, que raiva, Aurora! Te odeio, Aurora! Não! A Aurora soltou seu mais novo disco e eu vou falar pra você que eu tô bem curioso pra sacar qual que é a brisa desse novo disco. Acabamos de anunciar Pluma como o quarto artista desse line-up lindo dos 5 bandas. Já temos Ali Sater, do Terno Rei, Ruvaranas, Paira e agora Pluma, que soltou um dos melhores discos do ano. Então, ó, já garante o seu ingresso, os links estão aqui na descrição, 31 do 8, lá na Casa Rocambole. Já garante, não mosca. Estamos no segundo lote, depois tem mais um lote, aí já era, fechou? A voz dela é... Olha isso! Porra, lindo pra caralho! Braba essa faixa, hein? Essa primeira faixa é... Nossa! Muito foda! Me dá 10% do seu potencial da sua voz. Nossa, lindo! Essa faixa... Caralho! Caralho! Porra! Surreal, mano, essa voz dessa mulher, velho. Surreal, mano. Surreal. Mudou, né? Meio... Foi pro Indizão agora? Muito bom, mano. Muito bom. Tipo, você poderia muito falar que é uma faixa... Do Foster the People, tá ligado? Eu acho que eu não precisava dessa batidinha eletrônica. Ah, não precisa virar balada, mano. Ficou legal no final das contas. Eu só acho que a música não precisava ir pra esse lado, só. Caralho! Legal essa virada. Essa faixa é um 7,5... 8, pra mim. Um disco bem diversificado, assim, né? Várias coisas dentro das faixas. Bem criativo. Mais intimista essa faixa. Meio low-fizão, tá ligado? Mano, a voz dela é absurda, velho. Parece que é fácil. Parece que é fácil ver ela cantando. É absurdo, é absurdo, é absurdo, é absurdo. Essa faixa me lembrou meio Beat House. Principalmente esse... Nossa, a Aurora, eu podia ouvir ela cantar o dia inteiro, tranquilamente. Baita faixa. Achei essa faixa o melhor do que as duas anteriores. Sentiu o autotunezinho ali? Ou foi pressão? Legal. Bem legal essa mudança. Não tá sendo um álbum cansativo de ouvir até agora, por exemplo. Mas eu tô gostando muito da forma que ela tá... Cantando. Bem legal. Bem bonita essa faixa. Ela conseguiu colocar essa faixa na hora certa do disco, mano. Me lembrou... Essa faixa me lembrou... Meio Rodrigo Amarante, tá ligado? Uma pegada mais... Me lembrou muito Rodrigo Amarante, mas tô tentando pensar em outras coisas. Caralho, agora... Cresceu da hora. Cresceu... Firmeza. Foda. Não tava dando nada pra essa faixa. Mano, chegamos agora na metade do disco. Essa não tá me pegando tanto, mas... Legal. Nossa, não esperava que essa faixa fosse pra esse lado. Caralho! Que que a Aurora tá ouvindo, bro? Cacete, que disco! Melhor faixa do disco. Mais experimental? Foda! Ai, que raiva, Aurora! Eu te odeio, Aurora! Caralho, que disco foda, velho! Ouvindo esse disco, eu consigo imaginar isso no show, sendo contado. Como se fosse uma peça, como se fosse um filme, assim, saca? Isso foi muito louco, isso tá sendo muito louco de ouvir. Legal a faixa, mas eu acho que não precisava ter essa faixa. No sentido que deu uma destoada, eu achei, sabe? Não tanto, mas deu uma mini. Poderia ser uma fora do disco. Single. Me lembrou vibes do Michael Jackson, tá ligado? Meio daft punk, tá ligado? Não. Pra quê? Pra quê, mano? Pra quê? Tipo, foda, foda, legal Mas caralho, não pá, velho Tava foda o storytelling, tava foda, tava legal Parece que você, artista, é obrigado a entregar a música eletrônica hoje em dia, tá ligado? Porra, legal, foda, mas faz nada a ver, velho Tipo assim, muito louco ela mostrar isso Mas não faz contexto algum com o que a gente tava ouvindo, mano Ela introduz isso, introduz Ah, mano, porra, fico bolado com esses bagulho Porque, tipo assim, foda, tava do caralho o disco até agora, tá ligado? Acabava o disco Essas três faixas que foram meio eletrônicas Legais e tal, interessante Mas o meu ponto aqui é Por quê, mano? Por que que você tá colocando coisas eletrônicas num disco Num disco que tem uma vibe eletrônica Que você apresenta algo muito sutil E do nada se apresenta Virei... Mas enfim, essas três faixas My name, do you feel starvation É esse lado eletrônico do disco Sim, entregou Eletrônico no disco? Levemente, mas acho que agora entregou demais E distoou Coisas que não necessariamente precisava, tá ligado? Um pouco mais diferentona Cena de filme, tá ligado? Tipo... Jogos vorazes Cara, foda esse disco Esse disco é foda Só acho que essa parte eletrônica não precisava O disco ia ser assim Só corta essas três faixas, tá ótimo Vamos ver essas duas últimas Tem mais um minuto de faixa Vamos ver Nossa Não tava esperando nada disso Meio shy Cansei de ser sexy Sei lá Cara, ela podia ter feito essas quatro faixas eletrônicas A décima primeira, décima segunda, décima terceira e décima quinta Um EP Aurora Electronics Best hits of Aurora Tá ligado? Enfim, tô tirando sarro Mas assim Baitas Ótimas faixas Mas talvez isso se encaixaria melhor fora No storytelling do disco No meu ponto de vista, sim Baita disco Não tem como não negar Que é um puta de um disco Pra mim agora, neste exato momento Foi o melhor disco que eu vi esse ano É um disco muito, muito, muito bem feito Muito bom Com storytelling criticável Mas eu vou entrar nesse ponto em breve Mas até a faixa 10 Esse disco é impecável Só tem faixa foda, mano Só tem faixa boa Esse disco apresenta, sei lá Uma veia do indie, indie pop Tem um pouco de eletrônico Tem um pouco de lo-fi É... Essa vibe in É meio dreamy Ela coloca você num ambiente muito legal Nessas dez primeiras faixas Eu consegui ver Essa história sendo contada Eu consegui imaginar isso dentro da minha cabeça Porra, eu viajei ouvindo esse disco Viajei, viajei Imaginando ela fazendo isso ao vivo Um viajei num clipe Viajei em tudo, mano É... O que é bizarro É que ela brinca demais com a voz dela Quando eu falo brincar É no bom sentido, tá? Eu fiquei chocado Porque ela... Ela canta as músicas Assim... De várias maneiras diferentes É bom É... É muito bom E não fica cansativo Você não... Você não sabe o que você espera na próxima faixa De como que ela vai cantar De o que que vai trazer É... As faixas são muito boas Que... Elas vão crescendo Pra mim a melhor faixa é a 9 Que é a Soul With No King Eu achei do caralho A faixa que abre o disco É... É já um chute na sua cara É absurdo Absurdo esse disco Assim... A voz dela complementa muito esse álbum É... Nítido que a voz dela Fica muito em primeiro plano ali Pra mim Do meu ponto de vista Mas ela consegue agregar muito a voz dela Dentro dessa ambientação Dentro desses instrumentais, melodias E o cacete a 4 que ela faz nesse disco Assim, sabe? Fica tudo muito bonitinho Eu tava falando que É um disco muito parecido Ali nessas 10 primeiras faixas Eu achei um disco singular Até de certa forma É... Mas ele vai pra vários lugares Dentro desse mundo da Aurora Vai pra um lado Um pouco eletrônico É... Windy Pop Me lembrou vários artistas Nesse meio Assim, sabe? Um Beat House Fazer The People Rodrigo Amarante Sabe? Tudo, mano Tudo É um disco muito completo Absurdo, mano Bateu muito esse disco Bateu demais esse disco Um ponto que eu não gostei Que me irritou bastante Eu tava adorando esse disco Até a faixa 10 Assim, de papo Assim, cara Vai ser o melhor disco do ano Começou a faixa 11, 12, 13 Eu entendi que ela deu entrada Na nova parte do disco E principalmente nessa parte eletrônica Mas o meu ponto é Cara, não achei necessário Tá ligado? Você ia entregar um baita de um disco já E eu entendo às vezes O artista querer ir pra esse lado eletrônico Mas eu fico pensando se é necessário Porque ele não entendeu o porquê disso Por quê? Não precisa Mas eu achei que distorou do disco Essa parte do storytelling Então tipo assim Depois da faixa 10 Veio a 11, a 12, a 13 Que veio esse combão eletrônico Que poderia ter sido Singles separados Na minha opinião Sei lá Você que é fã de Aurora Ou saiba alguma coisa Comenta aqui embaixo Me ajuda a entender Esse lado eletrônico Talvez eu não peguei alguma coisa Sei lá Encerra muito bem As três últimas faixas São ótimas também Cara, tem muita faixa boa nesse disco Muita faixa boa Tinha assim 4, 5 faixas tops O resto muito, muito bom E uma outra aí Que eu falo Tá, ok Até as eletrônicas Que é uma parada Que eu tava acostumado a ver na Aurora É... Pelo menos não me lembro É... Agora de cabeça É... Tá muito massa Tá muito bom Mas não é uma parada que me pega Me bateu demais esse disco E vai ser com certeza Um dos melhores discos do ano Não esquece de comprar seu ingresso Por 5 anos Os links estão aqui na descrição Aquele beijo na bunda E tchau